O jeito mais seguro de arquivar a sua sessão é fazendo backup. Eu vou te ensinar agora como é que se faz. Depois que um trabalho termina, a gente precisa arquivá-lo e liberar espaço no disco rígido para futuros trabalhos. Portanto, vamos fazer um backup de toda a sessão, incluindo seus arquivos. Vamos no menu File e vamos escolher a opção Save Copy In. Agora eu vou digitar o nome e é uma boa ideia incluir a data também. Escolha também a localização. Aqui eu vou deixar no desktop mesmo, que já está selecionado. Na caixa Items to Copy, eu vou selecionar o que eu quero copiar. Vou selecionar a opção All Audio Files para copiar também todos os arquivos de áudio. Vou selecionar a opção Session Plugin Settings Folder e também a caixa Movie Video Files, para copiar os vídeos que usei na sessão também. Agora é só clicar em Salvar. O Pro Tools irá criar uma cópia de tudo o que a sessão contém para a pasta que eu defini. Vamos dar uma olhada no desktop. Aqui está uma pasta com uma cópia da nossa sessão. Agora é só gravá-la em um CD ou DVD. O Pro Tools irá criar uma cópia de tudo o que a sessão contém para a pasta que eu quero copiar e tudo o que a sessão contém para a pasta que eu quero copiar e tudo o que a sessão contém para a pasta que eu quero copiar e tudo o que a sessão contém para a pasta que eu quero copiar e tudo o que a sessão contém para a pasta que eu quero copiar. O que é isso?